Música Vamos sair na viatura Lembrando que a車 está toda de novo, viu? Música 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 A nossa capital pra esse lado aqui é outro mundo, viu? É outra maior levada A gente vê que a porta continua mais um pouco, viu? Esse mundo já não volta A gente vê aí, ó A gente vê aí, ó A gente vê um estudo no que falou aí Mas vocês podem ver os lugares desde a capital, né? Mostrar uma coisa bonita Mas eu mostro a realidade, né? Na nossa capital Aqueles filhos de rio Eu vou mostrar Porque eu vou mostrar um demoro Pra que? E vocês podem cair no nosso canal aí que segue uma falta de um ponta ou outro, viu? Se você assistir um vídeo na zona norte, tá feio, mas tem outros aí E outros de gás, você pode achar bonito, né? E outros de gás, você pode achar que a gente está em todas as capitais, né? Os dois de gás, os dois de gás, o lado bom e o lado ruim Se a gente segue o trem, nosso lado é de ferro e a gente segue a via, a via consteira, né? E a gente já vai sendo uma negra, viu, meu amigo? Olha aí, nossa luz Vamos lá para o carro Aqui na calça Parabéns Está na calça do carro Aqui está o carro Aqui está o carro Aqui está o carro Aqui está o carro Parabéns Parabéns E a gente chega aqui na enverro das freiras, viu? Como se tem a enverroção ali da A gente tem o carro 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 Olha aí essa imagem aí, né? A cartão que está aí A cartão que está aí Aquele do carreca A nossa fala que está dentro aí Vai aí Está muito boa aí depois dessa enverrola Está muito difícil A gente tem o carro aí A gente tem o carro aí A direita segue Vila, vila Vila, vila, vila Takto E a gente segue no sentido da praia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Orla de Punta Negra.